Os nossos policiais da primeira companhia, cidade de Guapó, nós somos orientados pelo nosso comandante regional, o Coronel Túlio, de manter a intensificação nos trabalhos de patrulhamento, de abordagens. E nesse final de semana, a gente teve uma ocorrência de roubo. Houve uma residência praticada contra os idosos com violência e o sargento Silvério e o soldado Rodrigues fizeram esse trabalho de fazer a apreensão do elemento e levar a delegacia e fazer o flagrante dele. Quer dizer, ele foi detido então. A pergunta que eu faço agora, Major, ele conhecia esses idosos? Era morador próximo ali? Já tinha algum contato? Pois é, ele morava aí nas proximidades. E quando os policiais foram até a residência dos idosos fazerem a ocorrência, num primeiro momento, os idosos não passaram a informação de quem poderia ser o provável autor. Aí no segundo dia, numa segunda abordagem, que a viatura foi lá fazer uma visita solidária, como é de costume nosso da Polícia Militar, aí os idosos já confiaram mais no trabalho e já fizeram ali a indicação de um possível autor. E os policiais militares nossos, andando pela própria rua da residência mesmo, eles localizaram o elemento, o qual na hora tentou empreender uma fuga e os policiais foram atrás e fizeram a detenção dele. Covarde esse sujeito, covarde. Quero ver ele enfrentar alguém do tamanho dele, da idade dele, sem arma. Aí eu quero ver. Foi pra cima dos idosos porque sabe que são pessoas mais frágeis e que não tem como se defender. Como é que está o estado de saúde dessa mãe e desse filho, desses dois idosos? Major, você tem informação? Sim, no primeiro momento, os policiais já fizeram ali o atendimento das vítimas, chamaram o SAMU e foram conduzidos ao pronto-socorro municipal, onde eles foram atendidos. Aí num segundo momento, quando a viatura foi no local e fez a apreensão do elemento, eles foram novamente levados no PS para fazer exames médicos, para fazer parte do flagrante do elemento. Mas, a princípio, os idosos estão bem. Uma jornada justifica uma agressão dessa, uma agressão contra idosos, mas o valor chama a atenção também, tudo isso para roubar 50 reais? Pois é, é um absurdo, chega um absurdo. A pessoa tem os costumes de praticar roubos e furtos, o elemento já tem passagens por outras ocasiões, na prática de roubo, de furto. E aí está solto, precisa ali dar um jeito de arrumar dinheiro e acha que as pessoas idosas estão mais vulneráveis e acaba praticando isso aí. Realmente é um absurdo, é triste a gente ver uma cena dessa, lamentável, ainda mais pela quantia que levou, né? Eu creio até que ele já sabia que os idosos não tinham tantos valores guardados na casa deles, mesmo porque, como é de conhecimento nosso, esses idosos são muito humildes, eles têm muita necessidade, são aposentados e precisam muito de ajuda. E pela informação que nós temos, os 50 reais era o único dinheiro que eles tinham para passar o resto do mês.